Olá! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Quero pedir perdão pelo áudio e pela imagem. Eu não sei se tá muito ruim ou se tá boa, porque eu tô usando meu notebook. A imagem eu sei que tá boazinha, agora o áudio, vamos ver depois que o vídeo for gravado. Eu tô gravando pelo notebook porque é uma mensagem que o Senhor me deu hoje e eu passei assim a manhã inteira com essa mensagem e o Senhor falando ao meu coração. Entrega! Alguém precisa ouvir, você precisa ouvir nesse momento. Então eu já fiz as coisas da casa, já lavei banheiro, já cuidei de tudo que eu precisava antes de sentar aqui pra compartilhar com você. Eu gosto sempre de falar sobre isso porque nós somos amigas. E aqui eu compartilho a nossa casa, a nossa rotina e nós somos uma família cristã. Então eu deixo bem fixado sempre que o meu primeiro ministério é a minha família, meu esposo, os meus filhos. Então pra eu sentar aqui com você, tá tudo sob controle lá atrás. O Senhor faz o impossível por mim e por ti. O possível cabe a mim e a você. Pegar a vassoura e varrer a casa. Então bora lá conversar. A mensagem que o Senhor tem ao nosso coração nesse dia está em Marcos 6, 45. Jesus anda por cima do mar. Essa mensagem tem como tema, é normal sentir medo. Olha só, vamos lá. E logo abrigou os seus discípulos a subir para o barco. Obrigou. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Jesus estava com os discípulos, ele despede-se dos discípulos, manda eles irem para o barco. Ele obriga, aqui a linguagem é bem clara essa. Jesus diz, vão no barco que eu vou ficar aqui até a multidão toda ir embora. Os discípulos seguem no barco e Jesus fica no monte orando. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Os discípulos estavam já no mar, no barco, e Jesus estava em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Jesus, ele observa, Jesus é Jesus, né? Ele observa que os discípulos estavam cansados de remar. Ele observa lá da terra, lá do monte. E ele pensa assim, eu vou conjecturar, eu vou imaginar. Ele diz assim, ah, vou já ajudar eles lá onde eles estão. Só que quando Jesus decide ir até os discípulos, ele vai por cima das águas. Ele vai andando por cima do mar. E os discípulos, mesmo já tendo convivência com Jesus, a Bíblia vai continuar dizendo aqui, eu vou dizer pra você, que os discípulos, eles se assustam, olha só. Quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram, eles se assustaram, eles achavam que era um fantasma. Eles gritavam, a Bíblia diz que eles achavam que era um fantasma. E deram grandes gritos, os discípulos. Mesmo sendo íntimos de Jesus, eles temeram, eles se assustaram. Eles já estavam ali naquele tempo, naquele momento, vivenciando milagres. Eles já tinham visto demônios ser expulsos das pessoas. Eles já tinham visto Jesus curar. Mas mesmo assim, eles ainda se assustaram. Mesmo assim, eles ainda temeram quando eles viram aquela sombra no meio do mar, andando, e eles gritaram. Então, por que é que você se sente triste por estar com medo? Essa mensagem é pra você, que tem dito assim, Senhor, por que que eu tô com medo? Por que que eu tô desesperada? Se eu te conheço, se eu te sirvo? E eu quero te dizer, minha amiga, que é normal sentir medo. Eu tô aqui pra te dizer que é normal gritar, é normal se desesperar. É normal, mesmo você conhecendo Jesus, mesmo você tendo intimidade com Jesus, terá momentos, sim, de desespero. E isso não te faz menos filha de Deus. Isso não te faz menos amada por Deus, porque Jesus, ele era íntimo dos discípulos. Eles conviviam. Imagine só Jesus caminhar junto com você. E eles se assustaram. E eles gritaram. E eles ficaram com medo. Então, eu e você também estamos sujeitas a sentir medo. Também estamos sujeitos a temer, a chorar, a ficar triste. É normal ficar triste. É normal ficar assustada. Mas eu quero continuar a mensagem e te dizer o que vai acontecer no meio desse teu temor. Eu quero te dizer que no meio daquele susto, no meio daquele desespero, algo aconteceu. Olha só. Porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, nesse momento eu me alegro, porque eu posso imaginar você nesse momento de dor, de tristeza, de aflição, de medo. E Jesus chega pra você e diz assim, ei, te alegra, te anima, eu tô aqui. Não temas. Ei, eu tô contigo. Essa luta vai passar. Esse furacão vai passar. Esse mar, eu vou acalmar. Tia, calma. Pera, calma, vai dar tudo certo. E quando Jesus diz isso, ele sobe para o barco, para estar com eles. E o vento se aquetou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes dessa viagem, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. E os discípulos precisaram passar pelo aquele susto para realmente ter certeza que Jesus era o homem de milagre. Muitas vezes você já vivenciou milagres, você já viveu coisas sobrenaturais, você tem testemunhos para contar, mas no momento da dor, você se atormenta, você se assusta, você chora, se desespera. E esse momento é a hora que Jesus chega e diz assim, Ei, tem bom ânimo. Eu já estive contigo antes. Eu já multipliquei o pão. Eu já multipliquei o peixe. Não temas, eu estou contigo. Jesus quando ele chega, ele entra no barco e ele acalma o mar. Essa tempestade vai se acalmar. Essa luta vai passar. E no teu barco, Jesus vai estar contigo. Tem bom ânimo, não temas, não fica se culpando por estar com medo. Ah, mas eu estou com medo, eu sou fraca. Sim, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fragilidade que Deus vai trabalhando, que ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando. E nas próximas tempestades, você vai lembrar do que você está passando hoje. Você vai dizer assim, Jesus está comigo no meu barco. não fique se sentindo culpada por estar com medo, porque é normal estar com medo. Mas não é natural permanecer em desespero. Jesus te diz hoje, tem de bom ânimo, se acalma. Eu estou contigo, eu estou no controle da situação e as coisas vão se resolver. esse mar, eu já estou acalmando. Por isso, te aquieta, te alegra, porque as coisas vão acontecer do jeito que Jesus quiser. E eles prosseguiram ali naquela viagem e em seguida, eles começam a vivenciar mais milagres. O versículo continua falando sobre isso, aonde eles chegavam. Jesus curava, Jesus libertava, transformava a situação e é assim na minha vida e na tua vida. O Senhor vai transformar a tua situação para através do teu milagre, Ele transformar outras vidas, outras famílias e novos milagres vão acontecer. Vai dar tudo certo. Acalma o teu coração em nome de Jesus. Ele está hoje contigo nesse barco e vai acalmar essa tempestade. Não temas, o Senhor está contigo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Cuida! e aí Obrigado.